É sinistro isso. E se repararam que só tem nós três aqui, né? E quem é o líder da bagaça, é isso? Senhores! Senhores e senhores! Bem-vindos ao Clube dos Aflitos! Foi muito bom eu ter ido pro grupo de apoio. Eu vi a história de muitas meninas. Da Leila, que tava certa que ia entregar o filho pra adoção, e acabou desistindo. Da lurdinha, que não queria isso de jeito nenhum. E percebeu que, no final dos contos, era a melhor solução. Pelo que deu pra sacar, você aprendeu bastante com elas. Aprendi. Eu aprendi que o que é errado pra uma pode ser o certo pra outra. A gente não pode sair julgando sem saber o que tá acontecendo. Claro, mas isso você já sabia, né? Mas nunca é demais se lembrar. Então, mas no fim das contas, você... Eu decidi que eu quero ter esse bebê pro grupo. Eu não vou entregar meu filho pra adoção. Eu vou cuidar dele. Eu vou dar todo o meu amor. Eu vou fazer de tudo pra ele ser feliz. Não, mas é... Você tem certeza? Sabe como que é? A gente não planejou nada disso. Mas ele vai ser bem-vindo. Eu tenho certeza disso. Mesmo eu sabendo que vou ter que enfrentar muitos obstáculos. Você sabe que isso não é uma decisão só sua. É sim. É sim. A partir do momento que eu decidi que eu vou levar essa gravidez adiante... Eu vou cuidar do meu filho. Mesmo você não querendo me ajudar. Angelina, isso é muito sério. Eu sei. Bom, tá bom. Eu aceito sua decisão. Eu sei que vai ser difícil pra mim, mas... Eu vou tentar ser um bom pai pra essa criança. Agora... Agora com tudo isso que eu vi e vivi... Também tomei uma outra decisão. Você vai procurar sua mãe? Vai dar uma chance pra Rita de Cássia? Bom, calma, não tá isso. Tudo que eu sei agora é que eu tô começando a entender o lado dela. Ai, Angelina, que Deus te abençoe. Eu percebi que ela não abriu mão de mim por egoísmo ou porque ela não tem coração. Ela me amava. Ela é sempre meu amor. Mas tu tá preparada pra amar sua mãe? Eu tô preparada pra conversar com ela. Só que eu rasguei o cartãozinho com o telefone do hotel. Você tem ele aí? Eu tenho, mas eu não tenho notícia muito boa pra te dar. O que foi? A Rita de Cássia me ligou hoje. Disse que ia ajudar no que precisar. Deixou o telefone da Europa e disse que já ia se embora. É verdade, amigos. Esse clube foi uma iniciativa minha. Desde o início. Desde quando eu ouvi falar no grupo de apoio a mães adolescentes e a tantos outros grupos que acontecem por aí. Eu pensei... Por que não ter um grupo de apoio meu? Por que não estender a mão aos amigos que passaram e que passam pela experiência de serem rejeitados pelas mulheres de suas vidas? E pelas mulheres em geral? Ô, Badal, me responde uma coisa. O que você não falou desde o começo que era você que tava organizando essa parada aí, né? Porque eu queria... Eu queria que vocês viessem de livre e espontânea vontade. Queria que vocês viessem de peito aberto. Sabendo que o Clube dos Aflitos é, sim, uma saída. Mesmo depois de tantas... Tantas humilhações, tantas rejeições... Apanhamos, sim! Apanhamos, sim! Fomos rejeitados na sarjeta! E digo mais, recebemos esmola! Recebemos esmola! A dor de vocês, meus amigos. A dor de vocês é a minha dor também. E juntos, nós poderemos nos levantar. Quer dizer que você vai levar essa estourada toda adiante mesmo, Badal? Claro! Esse é o clube que vai ajudar cada um de nós a levantar a poeira e dar a volta por cima. Esse é o Clube dos Aflitos! E meu proponho é que a gente temos forças. Mostraremos para todos que mereceremos respeito. Há um espectro dentro desse colégio. Um espectro do Clube dos Aflitos. Que os seguranças fortões! Que as patricinhas metidas! E que os playboys tremam! Diante daqueles que tem o mundo a ganhar! Aflitos unidos jamais serão vencidos! Mas a Rita de Cássia não pode ir embora! Eu preciso conversar com ela, ela precisa saber! Mas foi você mesma que disse para ela não se meter na sua vida, Angelina? O mundo desde nós estava de cabeça quente, não tinha capacidade de entender. Agora é diferente! Onde é que fica esse hotel? Tá tudo certo? Tá tudo certo! Muito obrigada por sair! Obrigada! Vou ver se o táxi chegou, tá? Rita! Rita! Ai que bom que você ainda não foi embora! Angelina? Eu acho que a gente tem muito o que conversar! Tchau!